Com a chegada da primavera, vieram as chuvas intensas e com elas, a insegurança de muitos moradores da região serrana do Rio. Em Nova Friburgo, defesa civil e associações de moradores se preparam para enfrentar os temporais. Veja a seguir. Chega a primavera e as chuvas intensas começam a acontecer. E para alguns moradores de Nova Friburgo, o período se torna de extrema insegurança. Eu acredito que ainda muitas pessoas tenham na memória a tragédia de 2011 e quando a gente se aproxima dos períodos de chuva, eu acho que surge-se uma apreensão. Desde 2011, mais de 25 mil pessoas moram em áreas de risco. Muitas delas aqui no bairro Corrego Dantas. E para tentar minimizar os problemas que as chuvas podem causar, a própria Associação de Moradores criou recursos para monitorar e alertar a população sobre possíveis riscos. Um projeto muito importante é a rede de comunicação de emergência, emergência por radioamador. Ela está presente em toda a bacia do Corrego Dantas, com 20 radioamadores portáteis, com os moradores capacitados e duas estações fixas para comunicação em momentos de crise. Quando começam as chuvas mais contínuas, mais fortes, a gente liga os rádios e começa a informar. Isso é uma estratégia de comunicação para as pessoas se prepararem e poder ter mais resiliência, poder evitar perdas e danos. Usadas em 24 áreas de risco, as sirenes são ferramentas importantes, instaladas em 2011 para alertar a população em casos de necessidade de evacuação dos bairros. A sirene é tocada todo dia 10, às 10 horas para teste, mas qualquer outro sinal da sirene a pessoa tem que obedecer, porque a finalidade da sirene é isso, é alertar a população para que ela obedeça as ordens que estão acontecendo, para que saia daquele local porque está tendo problema. Todas as sirenes estão funcionando, os pluviômetros, então a gente já veio fazendo esse reparo, a firma que ganhou a licitação, desde julho, fazendo a manutenção, todas elas, graças a Deus, funcionando bem. Caso as sirenes toquem, a orientação é para que as famílias se dirigam aos pontos de apoio. Segundo a prefeitura, 98 unidades estão ativas e preparadas caso precisem ser usadas. Já tem dois meses que a gente vem revisando, fazendo manutenção, até porque boa parte do nosso ponto de apoio são nas escolas, e devido a pandemia elas ficaram fechadas. Então a gente fez levantamento, fizemos as vistorias, fizemos a manutenção nas placas para as rotas de fuga, para sinalizar melhor, e todas elas estão ok, prontinhas para se caso for necessário ser utilizada. As mensagens enviadas via SMS também são um recurso usado para alertar a população em dias de chuva. Ele é um serviço a mais, que facilita, às vezes você está no trabalho, mora em uma área de risco, ou vai passar para ir para a sua casa e passa por uma área de risco. Você recebendo esse informe no seu celular facilita bastante você tomar medidas preventivas para evitar ficar em risco, ou passar por uma área de risco. E aí E aí